Boa tarde meus amigos, boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Isso aqui é um pé de limão Taiti, galera, que tá aqui sofocado aqui debaixo, então o que eu vou fazer? Eu vou... Tô fazendo aqui um... Eu tô fazendo aqui esse esquema aqui, ó Que eu vou fazer um meio de tirar uma muda desse pé de limão galego daqui, desse limão Taiti Porque um amigo meu me pediu uma muda E como ele é um camarada muito gente boa Aí ele me pediu, né, se eu podia fazer uma mudinha pra ele Então eu vou fazer aqui a mudinha que fica na base da porquinha Pra ele Porque ele já tem me dado muita muda de manga E abacate, ele é muito gente boa Aí ele me pediu que não é nem pra ele, ele pediu pra um amigo dele que o cara pediu pra ele e ele não tinha Aí o amigo pediu pra ele E ele me pediu pra fazer Pra ele doar pro amigo dele, que ele é um cara muito gente boa mesmo O meu amigo José, ele trabalha... Trabalha na Uiza E aí ele me pediu que fica um amigo dele lá que pediu Pra ele Então eu vou fazer Vou fazer aqui, ó A porquiazinha pra ver Aí pra em cinco dias tá pronto Passar pra ele Então eu vou Finalizar aqui, galera Eu vou pôr o prásticozinho aí com a terra aí pra... Já tá aqui uma terrinha bem estercada Tem gente bem estercada aqui com umas minhocas e resíduos de vaca Estreco de gado, tudo certinho Vou pôr aqui E aguardar os 45 dias aqui Tomara que dê certo Porque Meu amigo José é um cara muito bacana Ele merece Vou fazer pra ele Valeu, galera? Aquele abraço Vou mostrar pra vocês aqui, pronto É que esse negócio aqui Se eu parar, ele não vai parar Ele vai cortar aqui Mas era bom se ele parasse Mas ele não para Deixa eu virar umas piadinhas só pra ver Muito bem Aí tá, galera, ó Tá pronto aqui, entendeu? Guardar aqui Depois que pegar Tirar essa parte pra arriba E levar pro colega lá Deu maravilha Aquele abraço Quem gostou, curte Depois eu vou fazer esse aqui Esse desse gato Vou fazer um outro também Porque eu vou ter que tirar esse pé daqui Tá safocado aqui Tá vendo? Tudo meu aqui é amontoado Um por cima do outro Mas eu vou deixar só esse pé de coisa aqui Por enquanto Aí eu vou Tá vendo? Tem de tudo Esse pé de De graviola crescer O futuro não terá mais pé de mamão Não terá Muitas outras coisas Ali atrás tem um pé de uivaia Que não tá dando fruta também ainda Que era pra dar dano Mas ainda não Tá pequeno ainda Tem cajamanga Tem amora Tem tudo aí É isso aí galera Aquele abraço Quem gostou, curte Comente Obrigado Tchau 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 Obrigado.